Nós já de longa data sabemos que todos os fatos que hoje acontecem no Brasil em relação à corrupção, em relação ao aparelhamento do Estado, em relação a processos judiciais, começaram exatamente no governo do PT. Não nos causa nenhuma surpresa a condenação que a Justiça aplicou ao ex-ministro e ex-deputado Palocci. Efetivamente, já dou conhecimento de todos os vários fatos que foram objeto de práticas e de ações que não estão legalmente garantidas e que foram praticadas pelo ex-ministro. Por isso, eu acho que a Justiça cumpriu o seu papel. Como eu disse há pouco, a Justiça tanto condena quanto inocenta. Naturalmente que, no caso do ex-ministro, deve haver fatos e acontecimentos que determinaram a punição.